A dica de hoje aqui no canal Tecnodroid é como mudar o nome do perfil e o nome do usuário aqui no TikTok. Para você fazer isso, você vai acessar a sua conta, lugar nela, entrar no perfil e vir aqui em editar perfil. Em editar perfil tem as duas opções, nome e nome do usuário. Lembrando que você pode mudar ali uma vez a cada tempo. Eu tinha feito a conta, recentemente mudei e aqui ele não permite mais mudar o nome. A mesma coisa no nome do usuário também. Então se você mudar uma vez, depois não pode mudar mais. Só depois de um tempo eles permitem você alterar o nome. Essa foi a dica de hoje aqui no canal Tecnodroid. Se você gostou, dá o like, se inscreve e ativa as notificações. Eu vou ficando por aqui, até a próxima.